Fala galerinha que assiste o meu canal, esse vídeo de hoje é tão esperado, vocês me perguntam tanto sobre melisma, toda caixinha de perguntas, todo post, como faz melisma, como faz melisma, como faz melisma, calma, vim te revelar, mas antes, aqui é uma moeda de troca, você vai me ajudar que eu tô te ajudando, então já deixa aqui ó, a sua inscrição, você vai clicar no botão aqui embaixo, vai se inscrever no meu canal, ativa as notificações e deixa o like nesse vídeo, tá bom? Porque o YouTube vai perceber que você tá gostando, vai mandar pros outros seguidores e você ativa as notificações pra ele mandar pra você, né, as notificações dos próximos vídeos e tem que ativar o sininho também, beleza? Vamos pra vinheta! Vamos falar agora do tão questionado, requisitado melisma, o que que é melisma? Mas antes, eu preciso que você faça um panorama aqui comigo, vamos entender a diferença de melisma, apojatura e, é, apojatura, vibrato e melisma, porque as pessoas confundem e pra você poder entender melhor que o melisma, você tem que entender primeiro o que é o vibrato. O vibrato aqui ó, já passei, tem um vídeo aqui inclusive, você pode pesquisar, Wesley Moreira vibrato, pesquisa aqui que você vai encontrar. O vibrato é uma técnica, é um ornamento, todas essas técnicas são ornamentos, na verdade, pra deixar mais bonita a música, bem característico do black music, do R&B, do soul music, enfim, toda essa vertente, mas não só. Todas essas técnicas tem vários outros estilos musicais, gêneros musicais, por exemplo, o canto erudito, nada a ver com o R&B, por exemplo, a música, a ópera, né, a música clássica, tem sim melismas e vibratos, mas de uma outra escola, de uma outra maneira, mas são característicos e são essas técnicas. Vibrato é quando você faz algumas ondulações na mesma nota, por exemplo, reza paz, fiquei na mesma nota, né, fazendo algumas variações na mesma nota, alguma pulsação de intensidade ou variação mínima de nota. A apogiatura, por exemplo, temos algumas apogiaturas, mas é como se fossem micros, mini, melismas, né, só pra você entender melhor. Temos a apogiatura ascendente, reza paz, o que eu fiz aqui? Subi três notas, reza paz, essa é uma apogiatura, tem que ter definição e agilidade. Tem a apogiatura descendente também, reza paz, reza paz, desci três notas e fiz uma apogiatura descendente, entre outras, apogiatura simples superior, apogiatura curta superior, apogiatura simples inferior, enfim, você pode pesquisar aqui também no meu canal, apogiatura Wesley Moreira, você vai pesquisar no YouTube, né, vai aparecer pra você os vídeos sobre apogiaturas. Agora, melismas, vamos entender o que são melismas. Os melismas são escalas variadas que nós utilizamos, com definição, geralmente com agilidade, a gente faz várias variações, sobe e desce, 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 ou sobe, 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 desce, vou mostrar pra você. Lá vem o Marcos, descendo o moro da vossa ovelina. Não há nada igual, não há nada melhor, a que se comparar, a esperança viva. Isso é um melisma, né, eu fiz várias notas. Claro que aqui eu exagerei pra você ver e ter, claro, no seu campo de visão, na sua audição, o que é um melisma. Então, essas sequências de notas são melismas. Você precisa fazer dessa maneira, tão cheio assim? Não precisa, você que vai escolher. Você precisa fazer bem curta, bem lenta, com poucas notas? Você que vai escolher. Mas o lance do melisma é fazer com o mínimo de agilidade possível e com definição. Percebe que as notas, ó... Não há nada igual... Você percebe a mudança de notas. Diferente de quando a pessoa não sabe fazer muito bem o melisma e não define. Você não quer fazer dessa maneira, né? Igual o Géder. Ele não fez só o melisma feio, ele fez tudo... Enfim, o assunto pra outro momento. Mas pra você dominar o melisma, você tem que aprender, definir, aprender, trabalhar sua agilidade também. Vou passar um exercício pra você aqui, bem simples, tá bom? Vamos lá. Vou pegar uma nota aqui, uma sequência. Vamos fazer comigo. Ah, todo mundo? Ah, só isso. Ah, foi. Ah, foi. Ah, ô. Oh, oh, oh. Duas notinhas apenas, certo? Vamos acrescentar três notas. Oh, oh, oh. Foi. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. De novo. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Vamos acrescentar mais uma nota. Vamos ficar quatro notas agora. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Três, quatro. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Beleza? Cinco notas. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Comigo. Oh, oh, oh. Foi. Oh, 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 oh. Se tiver agudo ou grave, você muda a oitava. Se tiver agudo, você faz. Oh, 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 oh. Se você alcançar, não tem problema, tá? Pode fazer aí. Oh, oh, oh. Foi. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Beleza? Vamos acelerar. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Se você precisar treinar, repetir, repetir, repetir algumas vezes. Se necessário, volta das duas primeiras notas. Faz de novo, de novo. Faz de novo, pausa o vídeo, faz de novo, se escute pra você ir prosseguindo, beleza? Depois que você entendeu essa frase, nós fizemos a escala pentatônica. Nós utilizamos cinco notas. É um assunto pra outro momento, mas é uma das escalas musicais que nós utilizamos. Utilizamos maior harmônica. Oh, menor harmônica, utilizamos a maior, né? A diatônica, diatônica maior. Pentatônica maior, pentatônica menor. A escala menor natural, escala menor harmônica, menor melódica. Enfim, todos os modos gregos você pode utilizar. Jônio, Dórico, Mixolídio, o que você quiser utilizar, tá bom? Você vai utilizar ali. Vamos aplicar essa frase da escala pentatônica. Cinco notas. Aplica em qualquer música, né? Você tem que estudar, treinar pra conseguir entender o time correto. Pode ser nessas músicas que eu vou te mostrar. Eu encaixei o melisma. Então você já pegou o raciocínio. Você decora frases, aprende escalas, pega essa decoreva que você pegou aqui, encaixa na música. Encaixa num trecho específico. Tem que encaixar na música, tem que ficar natural. Não dá pra você colocar qualquer frase que a música não tá pedindo. Você tem que testar antes, tá bom? Reza a paz, salvação, tens poder. Você treina, repete e você vai encaixando nas músicas. Olha a outra música aqui, ó. Parabéns pra você, nessa data querida. Então você pode encaixar em qualquer música. I found the love for me. Certo? Treine, teste, teste outras músicas. E fala pra mim aqui nos comentários. Olha, testei e consegui colocar nessa música. Testei e consegui colocar nessa outra música. Enfim, quero saber. Se você não conseguiu também, fala pra mim aqui, ó. Não consegui fazer, tô com dificuldade. O melisma, ele precisa ser treinado, desenvolvido. Tem que repetir, repetir, repetir. Uma coisa legal também de se estudar, são referências musicais. Você pegar quem faz muito melisma. Sei lá, Brian McKnight, Daniel Araújo, Leonardo Gonçalves, Tom Carphe. A galera que faz bastante melisma. Usar como referência, pegar as frases deles ali. Paulo Zucchini. Enfim, fala uma aposta. A galera aí do Black Music Nacional, né? Brasileiro, internacional também. Kirk Franklin. Todo mundo lá do grupo, do coral. Kirk Franklin. Estude, pesquise o nome deles. E tenha como referência. Por quê? Você vai trazer pra sua mente uma... Vai colocar informações, livros, na sua biblioteca. Entendeu? Vai colocar informações no seu cérebro pra poder ter a intuição de fazer o melisma. Tem que treinar, tem que repetir. E se você quiser também uma orientação minha, um passo a passo pra entender o melisma, tem um link aqui embaixo na descrição do Maratona Vocal, que é o meu treinamento. Que eu falo sobre melismas, sobre apajatura, sobre vibrato, harmonia vocal. Falo sobre tudo. Só clicar aqui embaixo e se inscrever. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários também. Se inscreva no canal, se ainda você não é inscrito. Deixa o like no vídeo. Deixa a sugestão também pros próximos vídeos. Chega de falar. E vai assistir a próxima aula aí no meu canal também, tá bom? Vai lá. Tamo junto.